É, o João Bombeirinho, que figura, aquele garoto, como a gente se apaixonou por ele, não é? Ele comoveu todo mundo na luta pela vida. Pois bem, é um menino que sonha em ser bombeiro, você sabe disso. Superou, esperou anos por uma medula. O transplante aconteceu em outubro, a gente falou sobre isso aqui. Que alegria, né, Cris? Que história bacana. Agora, Cris, vem a melhor parte. Agora eu quero saber. Joãozinho recebeu alta. Êêê, João! Que coisa boa! Um beijo grande pro João. E a gente vai acompanhar agora a reportagem. Vamos viajar até o Paraná. Que a nossa equipe lá do Paraná ajudou a fazer essa cobertura, fez uma cobertura muito legal. Um trabalho muito especial da Kátia Scanferla e do Wesley Cunha. Pessoal da RIC TV, que é afiliada da Rede Record no Paraná. Olha essa reportagem. João Bombeirinho esperou por esse dia por três meses. Depois do transplante de medula, é hora de voltar pra casa. Meus amigos, minha avó, vê todo mundo. O menino que virou o símbolo das campanhas pra doação de medula, se despede das enfermeiras com um abraço apertado, conversa com os amigos que o acompanharam durante o tratamento. Ele é encantador, assim. Uma criança iluminada. É a felicidade de quem venceu uma batalha e tanto. João esperou cinco anos por um doador compatível. O órgão veio dos Estados Unidos. Bombeirinho ainda precisa esperar mais cinco anos pra saber da cura definitiva do câncer. Mas nada desanima a mãe. Levamos João pra brincar um pouco. Fazia tempo que ele não saía assim. A ansiedade foi inevitável quando ele viu o brinquedo. Tudo como ele planejou e só o começo do que ele quer pro futuro. Chupando picolé, jogando futebol. E é assim que ele quer chegar em casa, cheio de planos e com boa recepção. Tchau, Curitiba! Maringá aí vou eu. A repórter Cátia Scanferla acompanhou a festa da chegada do bombeirinho em Maringá. Uniformizado, João Bombeirinho desce do avião. A volta pra casa foi em grande estilo, mas ainda com cuidados especiais. Uma enfermeira de Curitiba acompanhou todo o trajeto até Maringá. João recebeu um presente logo na chegada. Já tem esse capacete aqui, João? Não. Então, parabéns que esse presente é seu agora. Por ordens médicas, João segue de ambulância até o hospital de Maringá para os primeiros exames aqui na cidade. Os bombeiros vieram acompanhar a chegada dele e seguem de comboio até lá. O Corpo de Bombeiros tem essa alegria de estar prestando essa homenagem para o João Bombeirinho. Porque da mesma forma que os bombeiros diariamente lutam pela vida, nós vemos que a causa do João Bombeirinho, ele também é um guerreiro, também lutou pela vida. O menino percorreu as ruas de Maringá e atraiu dezenas de pessoas para a porta do hospital. A coisa está acontecendo bem para ele, e está acontecendo bem para ele, está acontecendo bem para nós, da família. A gente entra com eles bem durante o transplante, a gente vê eles quase falecer para eles renascer, porque ele zerou tudo, né? E ali ele fica sujeito a pegar qualquer situação. E teve as complicações, ele teve algumas complicações, tudo dentro do esperado, mas graças a Deus, tudo ele superou. No quarto do hospital, o João mostra os primeiros sinais de que tudo anda bem. Ganha mais presentes. Como a imunidade do João ainda está baixa, é até a pedida dos médicos, quem é de fora, como a gente tem que chegar perto dele só com essa máscara aqui para evitar a transmissão de bactérias. Até porque ele ainda continua em processo de recuperação pós-transplante. A recuperação completa do sistema imune, ela se dá por volta do sexto mês pós-transplante. Então até lá ele precisa ainda manter alguns cuidados, mesmo com a alimentação, procurar evitar locais de um público muito grande. Mas aos pouquinhos vai voltando à vida normal. Falante, João avisa que está com fome, quer frutas e diz que tem um desejo especial. Ah, ele queria muito ver a avó, né? A avó aparece e a expressão do menino muda. Foram três meses sem vê-la. A avó ainda não pode dar um abraço daqueles, mas já diz o que qualquer neto gostaria de ouvir. Ai, como que você está lindo, meu rei? A avó aqui anda, você sabe, né? É uma alegria que não tem tamanho. Vovô, 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 vovô! Ai, minha... Felicidade de estar de volta à Terra Natal e muito bem de saúde.